para tanto, porque fui assaltado como paraibano, fui surpreendido como paraibano, Lindenberg, paraibano que o é também, certamente para a sua honra e honra de todos os cariocas nordestinos que votaram maciçamente no queridíssimo amigo e companheiro. Eu fui assaltado por uma notícia que me chegou agora há pouco, Gilvan, dando conta de uma decisão unilateral, draconiana, discricionária, abrupta, violenta, selvagem, do Banco do Brasil contra 223 municípios da Paraíba. Fiquei perplexo, tomarei as posições, convidei, convoquei imediatamente meus companheiros de bancada da Paraíba, senador Wilson Santiago e senador Cícero Lucena. Durante os últimos seis meses, segundo informações da Secretaria da Receita do Tesouro Estadual e do Banco do Brasil, houve uma falha, uma falha na contabilidade, no repasse para as prefeituras da verba destinada ao ICMS, os 25% destinado aos municípios paraibanos. Meu querido Petecão, durante esses últimos seis meses, os municípios da Paraíba vinham recebendo, segundo as informações não comprovadas do Banco do Brasil, vinham recebendo algo valorativamente a mais nas suas prefeituras. De uma hora para outra, de forma, repito, violenta e indesejável, há dez dias de pagamentos ordinários mensais das prefeituras paraibanas, leia-se as suas contas, contas com os seus servidores, o Banco do Brasil, atendendo supostamente a uma pressão do governo do Estado, através da Secretaria de Receita, sequestra, retira, exclui mais de 30 milhões de reais do Estado da Paraíba, destas prefeituras, sob o argumento que errou o banco. Comprovado ou não o erro, caberia o banco a reter. Mas reter como? Sem a Federação dos Municípios do Estado ser consultada? Reter como? Sem oferecer o contraditório às prefeituras para comprovado ficar restado que aquele percentual, Paulo, a mais seria ou não lícito? Reter como? De uma vez só? É inaceitável, é abominável, não é das boas relações que nós queremos ter com a instituição. E desta tribuna, eu venho aqui convidar para depois tomar as providências cabíveis ao Banco do Brasil, para que ele tenha responsabilidade pública na linha e no comportamento que assumo. A Federação dos Municípios da Paraíba me delegou, agora há pouco, através do seu presidente, Buba Germano, que falasse também em seu nome, em nome de municípios, minha presidenta Evanesa, que, como no Amazonas, não sobrevivem sem a cota do FPM e a cota do FPM.